Gente, sabe aquelas bolsas térmicas para delivery que todo mundo que trabalha no ramo de alimentação precisa ter? Olha aí, eu encontrei aqui em Imperatriz um fabricante dessas bolsas. Olha que legal! Gente, tem alguns modelos já aqui à pronta entrega e a gente já vai mostrar esses modelos para vocês. E quem fabrica essas bolsas aqui na cidade com qualidade, olha, 100% é o Luiz que está aqui do meu lado. Luiz é morador aqui da Boca da Mata, que é um bairro aqui da cidade de Imperatriz. Luiz, você começou a fazer essas bolsas faz quanto tempo? Já tem mais de ano já, tem uns dois anos já. Quando começou a pandemia mais ou menos, foi isso? Isso, já comecei a fabricar elas já. Em casa? Isso, em casa mesmo. Vamos mostrar aqui essas bolsas, Luiz? Porque, gente, olha, são bolsas. Essa daqui é a tamanho GG, é isso, Luiz? Essa daqui é apropriada mais para açaí, hambúrguer, marmitex. Tira essa parte aqui, é móvel, né? Isso, é móvel. Essa daqui é própria para açaí, né? Com essas bandejinhas. Aí tem uma variação para marmitex e para hambúrguer. Ela também dá para fazer isso? É só tirar essa parte aqui que já fica também para marmitex e para hambúrguer? Isso, correto. Quanto que sai uma dessa aqui? Ela está custando R$270. Esse é o preço padrão, meu? É o preço padrão. Gente, olha, esse preço, eu gostei. Abre essa outra aqui, Luiz. Esse preço, gente, dessas bolsas, é o preço padrão para as bolsas que ele tem aqui, a pronta entrega. E ele tem esses dois modelos, nesse momento, a pronta entrega. Caso você queira aí uma bolsa específica com suas qualidades, especificações suas, né? Fazer sob medida, no seu tamanho, com coisas que você queira. Aí você vai entrar em contato com o Luiz, que ele faz também sob medida aquela bolsa que você quer aí para a sua empresa. Luiz, dá o telefone de contato. Correto, o telefone é o 8271-2812. Essa bolsa aqui, por exemplo, Luiz, que eu estou com ela agora, essa aqui é mais para quê? Mais para pizza. Quer dizer que quem tem pizzaria e precisa de uma bolsa, já tem aqui prontinha. Essa aí é prontinha, é o tamanho ideal. Tamanho GG. Tamanho GG. Cabe aquela pizza GG, tranquilo. Tamanho GG, a pizza. Tem essa parte aqui também, para guardar a maquininha, o Didin, né? E aqui, olha, são as alças. Tudo bem reforçado. Tem um regulador. Tem um regulador aqui embaixo, mostrar aqui para vocês. Então, assim, o que eu achei interessante, porque é um produto, gente, feito em casa, mas feito com total qualidade. O Luiz, inclusive, tem experiência aí de trabalhar em fábrica. Então, olha, já tem essa vantagem, porque ele trouxe qualidade aqui para o produto dele. Então, você que se interessa, que gostou dessa novidade aqui, Interatriz Maranhão mesmo, você vai encontrar fabricante de bolsas térmicas para delivery. E claro que eu fiz questão de vir aqui mostrar para vocês. Luiz, mais uma vez o telefone. 8271-2812. Só ligar que tem a pronta entrega. Só ligar que tem a pronta entrega aqui. E claro que tem a pronta entrega.